A UE, em nome da nossa diretiva e do pessoal da FTA, nós felicitarmos todos os nossos membros que a FTA cumprem os seus 52 anos da UE. Nós queremos dar uma decisão muito importante para tomar lugar no momento em que a Funda Dornam. No caso aqui, Reiki Maduro, Cinto Dias, Fefe Bareño e dois fundadores mais, me acordo com o nome, mas em todo caso, decidiu dar a FTA. Então, a decisão é que a FTA teve uma luta muito forte. O último, não somente no nível de hotel, mas também participando com o sindicato não sempre tem um rol mais importante. Onde é que a FTA participa de hoje, que é um ponto em que nós mesmos seguiremos que a FTA participa de qualquer país é importante. Porém, não obstante, o nosso querido diálogo é um ponto, que se nós decidimos fazer, cumprir com o diálogo, nós temos que cumprir de qualquer maneira. Então, a FTA, para os membros, sempre, a sair de frente, considerando os membros da família em primeiro lugar, a FTA dedica a oportunidade do programa de informação. A FTA quer dizer que o princípio é uma representação de trabalhadores, de democracia e também o ser humano está central. Nós queremos que uma classe de trabalhadores forte, unidos, nos possam cuidar da qualidade de vida do povo. Pensei mesmo que a FTA está indo para o Open IAMAS e nós esperamos que o suporte de nossos membros, o suporte de todos os shoppers, que sempre a sair de frente de qualquer setor que não está bem, e com uma diretiva que está pendente para tomar decisões sobre todas as situações que estão passando, que é seguro que o que está a tocar é o trabalho. o trabalhador, nós, o mês seguinte, sai de frente, no benefício do trabalhador. Nós queremos felicitar a classe trabalhador com a chegada da FTA. A nossa FTA, na sua história da Marcha Roupi, rende os cidadãos a passada da fila da FTA. Nós queremos que um sindicato de maneira FTA seguro, o trabalhador tenha uma garantia com o subiennestarte ou adequidade.